Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino em 100%, você garante 129 reais de desconto, mais frete grátis pra todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição. Tá com quantos quilos? 90... Eu entrei na dieta com 98, tô com 95. Qual que é a dieta? Você sabe por que eu comecei a treinar? Por quê? Eu acho que você nunca foi nesse ambiente, pô. Por quê? Love Story, já foi? Acho que não, cara. Você nem sabe o que é Love Story? Você não teve vida, brother. Sério? Que coisa você tem? 38. E não foi no Love Story? Você tá falando de quê? Do motel lá no Rio? Balada em São Paulo, irmão? Já fui no motel lá no Rio, mas eu tinha certeza que você não tava falando disso. Love Story nunca foi mesmo? Será que eu fui nesse motel? Não, Love Story era uma balada que era no centro ali da República. E por que ela bombou? Porque, tipo, fechava 10 da manhã. Todas as putas saiam, tipo, 5 horas da tarde do puteiro. E ia curtir a noite no Love Story. Então, tipo, 5 horas da manhã, irmão... É o Gato Preto lá de Curitiba. E aí, por que que o Love Story bombou? Porque eles deixavam entrar de regata. E aí os Google Boy... Dava lá, Google Boy, traficante, policial civil, policial federal, trans... Raul... Tudo no mesmo rolê, pai. E tava todo mundo top lá dentro. Até o Raul, viado. Até o Raul. Põe a notícia aí que o Mike Tyson foi preso no Love Story. Mike Tyson foi preso. Deu porrada no... Dá pra puxar isso aí? Mike Tyson foi preso no Love Story, irmão. Eu nunca fui nessa porra, irmão. Porra, irmão. Tu não teve... Tu não sou daqui, né? Se eu tivesse dinheiro, eu comprava a dívida que eles têm lá de... Só pra fazer um puteiro mesmo agora, né? Calma, porque lá não era puteiro, era balada. Respeita, calma. E lá o Maromeiro era valorizado, mano. Porque a puteiro não tinha shapeado na época. E lá você chegava de regata, mano. As minas... E eu não era shapeado, mas eu tinha um amigo que era. Falei, caralho, o cara tá pegando a mina pra caralho, né, mano? Amanhã eu vou treinar mais pesado. Chegou um ano da minha vida que eu fui todo sábado durante um ano a Love Story, mano. Só pra pegar mulher? Tentar, né, pai? Porque era a concorrência, mas lá era o ambiente... Matou, matou. Chegou aí, era um Love Story grande, né? É, tem evolução toda. Cheguei fraquinho e tenho fotos. Tem mesmo? Tenho, mano. É que eu não tenho aqui agora, mas eu tenho. Confusão e Casa Noturna, conturbada, passagem Mike Tyson pelo Brasil. Em 2005... Olha lá. Ah, estabelecimento de entretenimento adulto famoso. Não. Vila Aminoasa, né, porra? Não, mas aí é notícia, pô. É Casa Noturna, é balada, não é puteiro, não. Não fazia programa lá. Não, tu não fazia programa, mas tu ia na maldade. Vamos lá. Lá, putas, iam lá, curtir a noite, porque acabou o expediente dela e tinha que estar... Tu sabe que não é verdade. Tu sabe que elas iam lá pra fazer a carona da noite. E elas moram longe pra caralho. Aí é com elas, é. Talvez, faz sentido. Mas elas conheciam muita gente lá, e as pessoas famosas, mano. Love Story era, pô, recebia muita gente. Foda. E faz parte da minha história, mano. Love Story é que nem casarão, escândalo? Não, porque ele é um puteiro, pô. É diferente, pô. É balado. Escândalo é tipo Love Story, não? Não, não existe. Tá. Porque lá as putas falam, hoje eu não tô... Você chegava na mina, hoje eu tô... Hoje eu tô trabalhando. Tá, então não quer pegar ninguém. Quando ela fala isso, ela quer que você paga. Então, não é um puteiro, não é massa? Entendi. É uma balada pós-rolê das putas. É diferente, pô. Não sei explicar, pô. Mas eu entendi, eu tô te gastando. E era o central. Então, tipo, tava Love Story, tinha Augusta, tinha outros puteiros do lado. Eu disse, mano, geral. Todo mundo era o after. Então, você acabava o after. Tava lá na sua casa fazendo aniversário. Três horas da manhã. Puta, tem nada pra fazer. Tem Love Story. Tô na rua trabalhando até as horas. Meu trabalho acabou quatro horas. Tem Love Story. Sempre tem Love Story. Deixei minha mulher em casa. Quatro horas da manhã. Tem Love Story. Era de segunda a segunda, mano. Até dez da manhã. E bombava, tipo, cinco horas da manhã. Acabava todas as baladas de São Paulo. Cinco e meio, estourando o Love Story, pô. Inclusive, o tiozão me tirou um dia do Love Story. Dá pra pôr esse vídeo aí? Cariano e Toguro no Love Story? Por que ele te tirou tudo de lá? Porque eu tava num projeto de shape e esse dia exato eu tava curtindo. E ele me tirou da balada, mano. Foi combinado isso aí? Não. Pô, tu duvida de tudo. Duvida do meu cogumelo. Duvida da essência que é importada. Agora tá duvidando do meu... Não, porque isso é meio absurdo, né? Olha lá. Quando foi isso aí? Os caras deixaram gravar, mano. O tiozão, ele frequentava o Love Story, pô. Ah, tá. Dá pra ligar pro tiozão aí? Dá. Fala, tiozão. O que que é o Love Story? Que o Toguro tá falando que você frequentava, hein? Caralho, ele pulou o bagulho ali. E foi lá buscar, mané. Que porra é essa, cara? Liga pro tiozão, ele frequentava essa merda. Ele conhecia todo o segurança lá também. Olha lá, o segurança era tudo do tiozão já. Caralho, que doideira. Quer que eu olhe pra ele? É, pergunta pro tiozão, você já frequentou o Love Story, mano? Tá, peraí. Tem um ex-funcionário aqui do Love Story falando que você conhecia ele. Vamos ver. Será que ele tá ao vivo, cara? Fala, bonitão. E aí, tiozão, tu tá ocupado, cara? Não, pode falar. Se liga, é que eu tô aqui, eu tô no Flow agora. E eu, pô, tô conversando com um cara aqui que ele é ex-funcionário do Love Story. E ele pediu pra eu te ligar pra confirmar umas histórias aí, pô. Falou que tu foi frequentador, pô. Qual o nome dele? Toguro. Aí ele tá me mostrando o vídeo aqui, você indo buscar ele no Love Story, que ele tava furando o projeto. Você não foi a melhor. Você não tá ao vivo, não, né? Tamo ao vivo pra caralho. Engraçado. Ele tá perguntando aqui se tu frequentava. Eu batia cartão. Mas por quê? Porque Marombeiro... Eu contava a dieta e o treino de todos os seguranças de lá. Logo, eu não pagava pra entrar. Entendeu? Sensacional, cara. Só que é o seguinte, todo mundo chegava meia-noite, uma hora. Eu chegava quatro horas da manhã, cheirosinho, arrumadinho. As putas, tava lá. Eita. Subia no palquinho, dava uma dançada e depois ia embora. Ah, caralho, cara. Sabe vivente, o Zão. Gostei de ver, cara. Pergunta qual que era o público que frequentava lá. Ele tá perguntando qual que... O Toguro tá pedindo pra comentar aqui qual o público que frequentava lá, porque ele me deu aqui um perfil específico. Na minha época, na minha época, ainda era legal. Tinha as moças, profissionais liberais, tinha muito policial, tinha uma galera que ia lá só pra curtir o som, pra aproveitar, pra curtir o som, que nem eu, por exemplo. E tinha a galera mais assim, vamos dizer assim, mais perigosa, né? Entendi. Tá bom. É, foi mais ou menos o que ele falou aqui mesmo. É, foi mais ou menos o que ele falou aqui mesmo. Mas a grande verdade é a seguinte, lá era um lugar que nós íamos por causa do som. Por mais que ele tivesse toda essa música que a gente ia, porque o som era muito bom, batia e se trumbando, e a gente ia lá pra curtir. Então eu ia lá, dançava lá um pouquinho, lá curti um pouco de coisinha fora de mim. Entendi. Valeu, tiozão. Obrigado aí, desculpa, cara. Deixou o saco. Valeu. As moças, né? Ah, mas ele foi o inédito, né? Eu achei que ele fosse meter um caô qualquer aí. Não, porque Love Story era um rolê do marombeiro, mano. Eu sou raiz lá, dessa época, bodybuilder ia lá, as minas, pra mostrar o shape, que dava pra entrar de regata, pô. Fazia flexão. Tem vídeo meu fazendo flexão em frente ao rolê pra entrar no rolê. Mas funcionava pra pegar a mulher? Dá um pump? Não, mas pra pegar a mulher funcionava. A velocidade que você tá shapeado, você, vamos lá, situação hipótese. Os dois solteiros, você com esse shape e eu com esse shape. Você ia perder meia hora pra pegar alguém e eu ia perder segundos. Porque você ia tá lá, pô, mas não tem shape. Tem que desenrolar, não tem shape, né? O shape não fala por mim. Tem que falar, o carro tá na garagem, ninguém sabe quem é que é. Pô, sou o Igor, né, mina? Tá. Aí você não, você chega, toma aqui meu shape. É, um pouco, não era um dos melhores shapes. Tu fala teu nome ou tu fala que tu é o Toguro? Quando? Pra chegar na remina. Agora não chega mais, mas quando tu chegava na remina, tu já era o Toguro? Não. Até era, mas... Pô, a gente usava todas as armas pra... Porra, Leandro, que viesse... O importante era fazer gorra, né? Então, inventava... Todas as armas. Todas, pô. Chegava, o Instagram me segue aqui. Na época tinha 10 mil seguidores, eu posso te seguir. Acho que na época a gente tinha Instagram, velho. Instagram é 2001? Sei lá. Sei lá. Facebook era Facebook. Quando eu ia nessas paradas aí, cara, era mais uma parada de adolescentão, tá ligado? Era, sei lá, eu tinha 15 anos, 16 anos quando ia nesse bagulho aí. E aí eu ia lá na minha área lá, que era... Tinha, aí é o Turf no Norte Shopping, que eu não podia ir, minha mãe não deixava. E era... Já tinha baile de favela, já que fazia o... Tinha, tinha. E você não ia... Na verdade, quando eu comecei, quando eu tava nessa idade aí, é... Baile de porrada, por exemplo, já quase não tinha mais. E... Tava surgindo outras paradas. Mas... E assim, mas... Ir a uma balada, tipo... Eu fui, sei lá, no Raio de Sol pra caralho. Fui numa... Lá no... Lá onde essa porra, cara? Sei lá. Fórmula, o nome do lugar. Que virou igreja. As paradas tudo viraram igreja, né? Como é que pode, né? Várias atrocidades aconteceram ali dentro. E hoje, igreja... Tem Olimpo ainda? Tem não, mané. É? Então, eu já ia no Olimpo. Eu lembro que tinha propaganda na TV do Olimpo, cara. Eu não conheço nada do Rio de Janeiro, pô. A propaganda do Olimpo vinha mostrando, assim, tipo... O segurança era o Hércules, tá ligado? O nome dele, assim. Aí chegava na Sonete, era um outro nome lá. Você quer saber... Você falou que balada virou igreja. Você quer saber uma moda lá na minha quebrada? As igrejas estão se transformando em adega. Tá perdendo o... Até é errado falar que a igreja tá perdendo o hype, né? Mas, tipo, o hype que eu digo, tipo, a função da pessoa sair de casa, ir pra igreja, culto, tá perdendo o hype que eu digo, tá perdendo a vontade das pessoas, não sei o que que é. E os lugares, eles alugam e quem vai alugar são adegas. Então, na minha rua tinha, uns 10 anos atrás, tinha, juro pra você, 22 igrejas, sem maldade, nenhuma única rua longa. Hoje tem as 15 adegas e sobreviveu 3 igrejas. Não sei se... 22 igrejas, meu irmão? Numa reta só. Mas aí não tem crente suficiente, irmão. Tem, irmão, tá maluco. Na quebrada que mais tem crente católico, tem um monte de coisa, pô. Umbanda, tem uma rua inteira, pô. 22 na mesma rua, mano? Mesma rua, pô. E hoje as 22 se transformaram em 17 adegas e sobreviveu 3 anos. Quem estoura com a adeg é tu, né? Tamo começando, pá. Não vem me colocar no... Pô, tu tá indo contra o... Caralho, cara. Ó, tá com medo de ser cancelado aí do nada. Não tenho medo, porra. Tá com medo de aparecer lá na página. É, pode ser, lá pode ser. Não vem me colocar no... Obrigado.